A CIDADE NO BRASIL Todas as cartas que você mandou pra mim Já ouvi as nossas músicas preferidas Quando eu tinha você, toda minha Em seus braços encontrava força que desconhecia E vim dentro de você, tudo que eu sempre quis Mas dei ouvido a voz do povo Oh meu Deus, o que que eu fiz? O que será que você faz comigo Quando estamos em seu quarto Em seus pensamentos O que será que você faz Sozinha pra esquecer Nossos momentos Será que você Desliga o rádio Quando toca A nossa música Em minha voz O que talvez Já tenha outro E esqueceu Que eu e você Já fomos nós Eu não esqueci E deixar você Foi o erro maior Que cometi O que será que você faz Comigo Comigo Quando estamos em seu quarto Em seus pensamentos O que será que você faz Sozinha pra esquecer Nossos momentos Será que você Será que você Desliga o rádio Quando toca A nossa música Em minha voz O que talvez Já tenha outro E esqueceu Que eu e você Já fomos nós Eu não esqueci E deixar você Foi o erro maior Que cometi Eu não esqueci 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 Eu não esqueci